Ah, sabe de uma coisa? Eu vi que o vídeo que a Arlequina fez com a Belinha transformando de Mini Arlequina deu muito certo E que transformando a Belinha na Mini Coringa também deu muito certo E por isso eu queria que a Belinha se transformasse em Mini Penny Eu já falei com a Belinha, vai dar tudo certo E por isso que eu trouxe as minhas roupas cheirosinhas com meu fedorzorante Eu tenho certeza que a Belinha, quando eu sentir esse fedorzorante, ela não vai mais querer perfume nenhum Certeza, certeza Olha, tô levando também essa parte assim de cima minha aqui E essa parte aqui de baixo minha aqui vai dar muito certo Aí eu também vou fazer uma maquiagem nela e a gente vai tirar foto e vai postar, vai postar Vai dar muitos e muitos likes e muitas validações Eu tenho certeza que vai ficar muito melhor do que ela, hein, querida e querida Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou me transformar em uma Mini Penny Na verdade a Penny vai me transformar em uma Mini Penny É, igual a Mini Coringa É, gente, só que eu vou virar Mini Penny Será que isso vai dar certo? Mas enfim, a Penny daqui a pouco já tá chegando pra me transformar em Mini Penny Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo se vocês acham que eu vou ficar parecido com a Mini Penny Bela, Bela, cheguei Finalmente, demora muito Olha, eu trouxe roupas, primeiro a gente vai começar com roupa, né E deixa eu te falar, com certeza você vai ficar muito mais bonita do que ficou com a Mini Alequina e com a Mini Coringa Certeza Olha, olha, olha Olha isso Ah, vai ficar linda Gostou da roupa que eu trouxe? Gostei Gostou? Gostei Ó O Pé, você não lavou a roupa, não? Lavei E esse é o cheiro do meu Fedorzorante É muito cheiroso, Bela Tenho certeza que você não vai querer mais usar o perfume Só o Fedorzorante E se você quiser mesmo Eu trouxe até uma amostrozinha pra você Não, não, não Tô fora, tô fora É, mas você vai vestir a roupa, né? Você me prometeu Eu vim por favorzinho A roupa eu vou vestir Agora a amostra eu mesmo não Ah, tá bom, tá bom Vamos lá Cadê, Bela, cadê? Já posso abrir, já posso abrir Já Já Ai, ficou muito linda Você roubeu muito fente Eu amei, não Tá cheirosinha Ai, meu Fedorzorante É o melhor Ele tem um cheirinho de esgoto Deixa eu ver Aquela só mostra no lixo, né? É É, joguei Deixa eu ver Tá faltando uma coisa Ai, o quê? É, ficar com o oixo igualzinho a mim Então, vamos lá Vamos Colocar maquiagem Já que você insistiu muito Eu não vou pintar o seu oixo de branco Ainda bem Mas eu vou fazer os meus tracinhos Sim, Bela Vai ficar muito bonito Eu juro, eu juro Vamos lá Pronto, Belinha Calma, calma Já tô terminando Ai Só mais um pouquinho E pronto E pronto E o quanto? Onde? Ah, eu nem demorei tanto assim Ah, Belinha Fala a verdade Você demorou sim Não demorei não É porque essa minha maquiagem Eu demoro umas 10 horas pra fazer ela Mas é tranquila A sua e eu só demorei Umas 3 Tá bom, tá bom Tá ótimo É bom que você Dormir um pouquinho, né? Pênis sendo pênis E essa somos nós Olha como ela ficou linda Olha a maquiagem Muito parecida comigo Agora a gente vai fazer um desfile Pra mostrar E você vai ver como é que eu faço E pra fazer igual, viu? Pra mostrar a nossa roupa Nossa maquiagem Tudo Tá bom Vai, vai ver Não, não, não Nossa, Bela Eu acho que você não viu muito como eu fui não, né? Mas ficou muito bom Olha que deu pro gás, Clé Ai, Pênis Tava igualzinho ao seu É, Tava, Tava Tava igualzinho Você faz assim, assim, assim Assim É Igualzinho Isso Vamos, Bela Agora nós duas Tá, tá, tá Eu separei esses óculos aqui Que até são meio parecidos Para fazer, sabe o que? Sete centros de fotos Vocês vão ver muitas fotos aí Porque eu dou aula aqui Não tem que ser só de fotos O meu também vai ter Bom, gente Eu e a Pênis A gente vai separar As melhores fotos Que a gente tirou E vai mostrar pra vocês Nesse vídeo Pronto, só falta uma última coisa Pra você ficar Mini Pênis Falar igual a mim Igual a mim Vamos lá, vamos lá Você tem que fazer O meu jeitinho assim Vai, Bela Assim Assim, tal Aí falar assim Dá pro gás Dá pro gás Ai, Pênis Dá pro gás Não Não é É assim É Até que dá pro gás Dá pro gás Ficou muito parecida Eu vou pedir pra Lua Pra te levar pra mim Não, não Vai, vai Ah Vai, você tá tão sozinha Bom, gente Até que foi legal Ser uma mini Pênis Mas, bom A Pênis é muito legal Quando ela é boazinha Eu não sou boazinha, não É Só as vezes que eu finjo Sabe Aí dá pro gás Mas, é isso É, não é boazinha não, né? Eu não sou Eu não sou E até pouco você é boazinha Igual aqui no Coringa Eu? De jeito nenhum E eu tenho certeza Que esse vídeo Vai dar muito bom Se vocês gostaram aí Pode comentar E qual é a sua cor preferida agora? É verdeada Não Ela é vermelha Você vai ser verdeada? Ah, eu não consegui convencer ela Mas eu vou conseguir, viu? Eu vou conseguir E bom, gente Comenta aí embaixo Se vocês gostaram De eu me retornando Minipene E qual vilão vocês querem Que eu me torne? Apenas de novo Não Menina de Joker Mini Rapina Mini Tia Coisa É, Mini Tia Coisa Eu já virei, eu acho Tem Mini Joker também É, tem Mini Joker Tem muitos vilões aí também Tem até o Rod Six Que é o meu namorado É Mas enfim, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E até amanhã Às 10h30 da manhã Porque aqui no canal da Belinha Tem vídeo novo todos os dias Às 10h30 da manhã Então Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Ei, você Continue assistindo O canal da Belinha E Aperte um desses dois vídeos E Não se esqueçam de Me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você